Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Hoje vai ter uma festa na minha mansão Com minhas amigas vou brindar em comemoração Tira de giro, vamos cortar o mundão Estouro Xandong Keys, é povo em outra bem longeão Sempre quis curtir esse momento Se não tá aqui comigo, pra você eu só lamento Sigo curtindo o grande dia Não tem hora pra acabar, olha aí quem diria No meu ele ponto tá aquele espelhado lindo E aê, com licença, vou ali já estou vindo Buscar meu DJ pra bombar Tá todo mundo esperando loucos para dançar Já voltei, então bora carburar Barman a todo vapor, fazendo as bebidas pra chapar Nova conquista, meu jabá Doutado de princesa, então eu vou acelerar É dia de comemorar, eu quero só aproveitar Eu já cheguei com o DJ, então bota essa festa pra bombar Hoje vai ter uma festa na minha mansão Com minhas amigas vou brindar em comemoração Tira de giro, vamos cortar o mundão Estouro Xandong Keys, é povo em outra bem longeão Sempre quis curtir esse momento Se não tá aqui comigo, pra você eu só lamento Sigo curtindo o grande dia Não tem hora pra acabar, olha aí quem diria No meu ele ponto tá aquele espelhado lindo E aí, com licença, vou ali já estou vindo Buscar meu DJ pra bombar Tá todo mundo esperando loucos para dançar Já voltei, então bora carburar Barman a todo vapor, fazendo as bebidas pra chapar Nova conquista, meu jabá Doutado de princesa, então eu vou acelerar É dia de comemorar, eu quero só aproveitar Eu já cheguei com o DJ, então bota essa festa pra bombar DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas